rapaz é uma máquina de fazer pastel né é isso é melhor essa aqui essa aqui é vai nossa muito bom nossa que bom cara olha que maneiro a máquina não fez pastel porra nenhuma mas era pra dar um tiro de pastel é por isso que é quadradinho né olha que gostoso que beleza de pastel hein vamos ver ali esse aqui é o bloco da minha piroca e esse aqui é o do pastel vai te fuder na verdade essa aqui é a máquina de fazer pastel ela da um tiro o tiro passa devagar e vira um laser e pastel com joj com bastante joj cheio de molho de calabresa ai a gente põe um calabresa põe youtube pulp põe doce põe bastante coisa gostosa ai enche de pastel creme de leite e faz um pastel bem gostoso isso isso aqui é tão bom como fazer sexo com andorinhas cara é muito bom eu adoro bastante cara que brilhado que brilhado ai se brilhou é tá bem legal aqui em cima viu tô cansado de voar essa porra é tô sozinho na verdade na verdade fica ai eu sou do avião não trago pizza não porra ô pessoal lá embaixo tão me vendo tão me ouvindo ninguém tá me ouvindo essa porra viu caralho é ele acha que é um grande aventureiro né fica dando um aviãozinho vai continuar dando porra é uma merda vou embora bolo de filha da puta é quando eu era criança eu queria ser igual ao tintim aventura céu avião na verdade ele queria ser ruivinho e queria dar o cu pro negão o capitão Haddock queria comer o cu dele bastante bem grosso assim é caralho é tô me zoando só porque eu não posso dirigir o experimento não termina e eles só ficam voando e tô voando e mais e mais e mais é vamos ver aqui como ficou o estado quebrou todos os pratos da minha mãe aqui é na verdade quebrou meu carro pá 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 não é uma merda tô sozinho no carro então é o Damião não deu certo é na realidade queria dizer assim que o grande Napa vai comer todo mundo que tá em casa assistindo o meu grande bigode porque o meu bigode é que faz com a ceguinha aaaah filho da puta polícia tira é é é todo mundo sabe que o jame é viado yes tá ligado é É, ele falou que eu sou viado, né? Eu sei por falar isso. O Jamie quebrou a pronunciada da mãe dele. Vai apanhar quando ele chegar em casa, viu? É, Jamie, você tá fudido quando ele chegar em casa, hein? Vai se fuder. Ah, que merda, cara. Que bosta. Chega, não. Chega, não. Pô, eu tava dormindo. É. Que merda, cara. Queria dizer que não tem proposto nenhum que ele tá fazendo aqui.